Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma pistola de Airsoft com tambor de seis tiros, feita com tubos de PVC de 20mm. Então deixa eu falar um pouco sobre a arma. Aqui nós temos a câmara de pressão, que é uma garrafa PET de 1 litro, que nós já utilizamos em outro projeto aqui no canal. Aqui é uma pistola de compressor, também reaproveitamos de um outro projeto. E essa parte aqui da frente nós fizemos todo com tubos de PVC de 20mm. Esse tubo inferior tem cerca de 30cm. O tambor são tubos de PVC de 20mm com cerca de 9cm de comprimento. Essa peça da frente, que é o cano da arma, a parte principal, tem cerca de 23cm. E aqui nós utilizamos na ponta uma luva também de 20mm. Foi utilizado abraçadeiras de nylon, três abraçadeiras para fixar o tubo superior com o tubo inferior. O sistema aqui é semelhante a de pistolas Nerf, onde nós temos aqui um tambor com seis tiros. Ok? A gente vai girando e vai alinhando cada uma das peças do tambor com a saída do ar, que é pressurizado na garrafa, com o cano da arma. Então a gente vai atirando e, à medida que for atirando, a gente vai girando manualmente e dando os tiros em sequência. Nós temos aqui cerca de seis disparos sequenciais e os projéteis são basicamente dardos feitos com papel e prego. Tá? Então nós vamos agora carregar a arma, pressurizar e vamos realizar aqui alguns disparos para a gente vê-la em funcionamento. Vamos lá! Bem, o carregamento é muito simples. A gente vai colocando os dardos aqui em cada um dos tambores e a gente vai girando e carregando. o segundo dardo, o terceiro, o quarto, o quinto e o último, o sexto. Então a arma já está municiada, agora nós vamos para a parte de pressurização. Vamos utilizar aqui uma bomba de bicicleta, vamos conectar aqui e pressurizar. Vamos pressurizar com cerca de 40 psi, ok? Dá para realizar os seis disparos na sequência, vamos pressurizar. Porque, pessoal, a arma já está devidamente municiada e pressurizada. Vamos usar os disparos. Então tá aí. Seis tiros. Ainda tinha um pouco de ar. daria para mais uns dois tiros. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Se você gostou, deixa o seu like. Nos vemos no próximo encontro. Valeu, galera! Show! . . . . . Legenda por Sônia Ruberti